A Primavera dos Museus é uma iniciativa que busca aproximar a população dos museus, promovendo a diversidade cultural e também a inclusão social. O Museu do Piauí tem sido um participante ativo desde a primeira edição, por isso nós vamos até lá agora ao vivo com a nossa repórter e amiga querida Bruna Leão para saber tudo sobre a programação da 18ª Primavera dos Museus. Olá Bruna, bom dia para você! Bom dia Hidria, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo viu Hidria, o Museu do Piauí está com essa exposição belíssima, que tem como tema a inclusão, que tem como tema a acessibilidade, várias dessas peças que vocês podem ver aqui atrás de mim foram feitas, foram feitas por crianças, tem a peça inclusive do João Hélio, que é uma criança autista, é um menino muito talentoso, que já fez várias peças de arte, está certo? E aí quem vai nos dar mais informações sobre como é que vai ser a programação da 18ª Primavera dos Museus é o Gilvão Oliveira, está certo? Ele é historiador e professor, bom dia Gilvão, conta para a gente com relação à exposição, a gente está vendo essa exposição belíssima, mas essa é só uma das salas, não é verdade? Exatamente, bom dia a todos que estão nos acompanhando, é um prazer estar aqui mostrando para vocês essa exposição que é a 18ª Primavera dos Museus, que está ocorrendo aqui no Museu do Piauí, que é uma proposta do Ibram, em que a Secretaria de Cultura aceita e por meio do Museu do Piauí promove, nós estamos hoje muito felizes por estar com essa obra belíssima, nós estamos recebendo aqui a exposição Emoção e Artes, que são produções de artistas PCDs aqui do nosso estado. Aqui no Museu do Piauí nós temos esse espaço que é exclusivamente dedicado à amostra da produção dos artistas piauienses. E hoje nós estamos muito felizes com esse evento que está ocorrendo aqui no Museu do Piauí e nós convidamos a população, convidamos a sociedade do estado do Piauí que compareça e venha prestigiar. Hoje nós vamos ter, por exemplo, a apresentação da banda Inclusão, teremos a presença da Secretária de Cultura, Ingrid Persi, tá certo? E nós convidamos a todos que se façam presentes aqui no Museu do Piauí. Essa exposição fica aberta entre os dias 24 e 27 de setembro, tá certo? Então está aberto ao público, quem quiser vir conferir, a abertura é hoje, a partir das 9h30 da manhã, mas todos esses dias até o dia 27 vai estar aqui aberto, esperando a população terezinense que queira vir conhecer um pouquinho mais de arte, de cultura, aqui no Museu do Piauí. Eles têm parceria também com a CI. Eu queria que mostrasse esse quadro, muito bonito que ficou esse quadro, ele foi feito pelos pacientes do CI, tá certo? Então tem muita coisa bacana para ser explorado por aqui. E quem ainda não conhece o museu tem que vir conhecer, aproveitar essa exposição belíssima, a exposição coletiva Emoção e Artes, dentro da 18ª Primavera dos Museus. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Hidria. Muito obrigada, Bruna. Um beijo para você. Olha aí, então fica mais essa opção aí, né, de passeio. A gente falou do Museu do Avelar, agora do Museu do Piauí. Um abraço especial para a minha amiga Dora, que é diretora lá do museu. E realmente, muito legal essa exposição, viu, gente?